Música Eu converso agora com Fernanda Garcia, ela que está com esse projeto fantástico, no local certo, centro histórico, no estaleiro Gastrobras, no Porto Sol e Samba, que é uma coisa de raiz nossa aqui. Os ritmos vão, os ritmos vêm, mas o samba permanece. Ela chegou no Rio de Janeiro, já participou de uma temporada lá, está agora de volta aqui no Maranhão, trazendo esse projeto Samba de Mina. Fala um pouco dessa ideia. Eu estou há quatro anos no Rio de Janeiro, então eu convivo muito com musicistas, cantoras, intérpretes, mulheres, que trabalham com samba lá, é muito comum. E fiquei muito feliz em ver esse cenário maravilhoso de São Luís, dessa forma, crescendo com tantas mulheres e meninas, porque tem as veteranas e tem a nova geração, todas interessadas em samba. Gente, é uma coisa muito linda. E desde o encontro de roda de mulheres na roda de samba, que é um encontro nacional, que São Luís também está participando, que eu fiz a ponte entre elas, a ideia era exata pela Dorina, lá do Rio de Janeiro. As meninas criaram o hábito, então, de se reunirem, de fazerem samba e cada uma está valorizando ainda mais a outra, entendeu? Então, este projeto é uma ideia, vem desse outro, entendeu? Então, um leva o outro. A Alessandra Lobo teve a ideia de formar esse grupo Samba de Mina. Eu engajei, faço parte da produção também, com outras, com Luciana Pinheiro, com Andréa Frazão e muitas outras também. Então, e a gente está trazendo essas cantoras veteranas, meninas novas, da nova geração, todo mundo interessado em samba. E esse projeto, a gente agrega, a gente abraça. Ainda tem muita vinda pela frente. Música O Francisco Neto é o grande anfitrião, recebendo nesse domingo o Pôr do Sol, nesse samba de Mina, 25 mulheres. Show sensacional, é de arrepiar o show, é realmente uma mistura de hits bem legal, mas aqui está tendo programação todos os dias. Teve o período dos ensaios do Bumabouro em São João, deu uma paradinha agora, voltando com força total. Fala um pouco dessa programação aqui no Estaleiro Cachobá. Segunda-feira nós temos o Reggae Hood, na quarta-feira é o dia do futebol, com o telão, futebol, sambinha, ambiente. Aí temos também, na quinta-feira, MPB, MPM, com a Maclar. Sexta-feira nós vamos ter a Mix Brasil, com a Sexta Mix. E o sábado, a gente tem o sábado sempre com atrações. Nesse sábado a gente vai ter agora o Estaleiro Cachobá, que está recebendo o Sítio Produções, com o nosso Halloween. E o domingo sempre vai ter um samba. É assim, eu estou encantado com esse projeto, Samba de Mina, que reúne o que é de mais importante da nossa cultura, do nosso samba de raiz do Maranhão, com cantoras e cantores maravilhosos. Fernanda Garcia trazendo essas mulheres maravilhosas para cantar com a gente. É um projeto belíssimo e vale a pena as pessoas investirem. A cultura do Maranhão é muito rica e precisa ser mostrada a lá fronteiras. E é muito importante a gente estar com o Estaleiro Cachobá no Centro Histórico, reunindo a gastronomia do Maranhão e principalmente a nossa história e a música maranhense. Para vocês, é importante lembrar que essa região aqui está crescendo muito. E é legal trazer a família para o Centro Histórico. Exatamente, Davi. Hoje também, apresentando o nosso samba do Pôr do Sol, a feirinha delas, que comporta também várias barracas de mulheres, que fazem a diferença também da gastronomia, do artesanato. E a família vem atrás para o Centro Histórico, porque precisa ser visitado. O Centro Histórico, com toda a sua beleza, precisa ser cada vez mais valorizado pelo poder público, pelo empresariado e pelo povo maranhense. Parabéns, sucesso e faça convite, porque as pessoas podem ir para a feirinha de São Luís no domingo, almoçam o feijão de corda e já ficam aqui para o samba. Com certeza. Saindo da feirinha, você vem para o samba do Pôr do Sol e aguardem o carnaval do feijão de corda aqui na Praça dos Catanheiros. Breve!